O livro Quinta Avenida Nº 1, imponente prédio da mais famosa avenida de Manhattan, é o personagem principal deste romance. É o tipo de endereço pelo qual os aspirantes a moradores são capazes de tudo, custe o que custar. A esposa do Rei dos Fundos, Ed, a colunista social de meia-idade e atriz de espírito livre, uma recém-refugiada de Los Angeles, todas querem conquistar fama e fortuna, envolvendo-se em tramas que se desenrolam sob o altivo texto deste marco arquitetônico. Título deste livro, Quinta Avenida Nº 1, autora Candace Bruchnell, editora Record, obra com 546 páginas, publicado em 2009. E aí E aí E aí